No vídeo de hoje nós falaremos de algumas peculiaridades que são presentes no estádio da Rua Javari, o estádio Juventus. Será que você conhece todas elas? Olá amigos do Manto Adventino, nós vamos abrir hoje mais uma sessão de nostalgia sobre o nosso clube etético Juventus, destacando hoje o estádio Ponte Rodolfo Crespo e a nossa casa, a casa do Juventus. Essa será a primeira parte de uma série de vídeos sobre esse assunto e sobre esse estádio, que foi inaugurado em 1941. Mas antes, o Juventus já mandava seus jogos no mesmo lugar, no outro campo que existia, lá na Rua Javari, e tinha apenas uma pequena arquibancada de madeira, mas a história do estádio a gente deixa para contar no outro dia, porque hoje nós falaremos de algumas coisas pitorescas que a gente encontra por lá. Começaremos falando das placas e monumentos que estão no estádio da Rua Javari. Lá na Javari, o Juventus celebra a sua história, desde o letrinho da fachada, com o nome do estádio acima dos portões principais, com o destaque para aquela plaquinha esmaltada, com o número do prédio, uma coisa típica daquelas casas antigas aqui de São Paulo. Lá dentro na Javari, mais uma celebração da memória do Juventino, e uma placa de bronze afixada acima do hall de entrada das arquibancadas cobertas. Dino Crespi era um dos quatro filhos do Conde Rodolfo Crespi, e seus irmãos eram a Renata, o Raul e o Adriano. Embora ele não fosse tão ligado ao dia a dia do clube, acabou sendo eternizado na história de São Paulo por causa de um crime que chocou a capital paulista. Dino Crespi foi assassinado em 1929 pelo próprio motorista Domingos Farina, que pelo crime foi condenado à prisão. Morreu muito jovem o Dino Crespi. Já o Conde Rodolfo Crespi, o presidente honorário perpétuo do Juventus, faleceu em 1939. A placa, colocada em 1948, portanto, amelorvia essas duas figuras importantes dos primórdios do clube da família Crespi. Outra placa de bronze muito interessante está localizada ao lado da porta do vestiário do Juventus, no pátio interno da Rua Zavari. Ela diz ao clube da prédio do Juventus pela notável campanha em campo da Europa em maio e junho de 1953. Essa placa foi encomendada pelo conselho deliberativo do moleque travesso para eternizar a primeira e a mais famosa excursão internacional do Juventus, quando ele enfrentou diversos times do Velho Continente. Um dia falaremos muito mais sobre isso aqui no canal, porque isso merece. Uma terceira placa de bronze pode ser encontrada no pedestal do busto do zagueiro Clóvis Nori, que defendeu o clube entre 1977 e 1968, e depois também foi treinador. O Clóvis foi uma referência como esportista dentro do clube, tanto que era apelidado de O Professor. O Clóvis faleceu em 2001, mas ficou eternizado no bronze, no busto, e eternizado na Rua Zavari em 1994. Ele é o único jogador dos Juventus até hoje a ter merecido esse tipo de reconhecimento. No entanto, o Clóvis foi o único juventino, mas não o único jogador. Em 2006 foi inaugurado o busto do Pelé, que celebra o gol marcado pelo rei do futebol no campo da Javari, numa partida que o pessoal sabe, já ouviu muito falar disso, porque o próprio Pelé disse que foi o mais bonito da carreira dele. A estátua foi apresentada oficialmente com a presença do próprio Ed Sorrentes do Nascimento, em 2006, causando polêmica desde o início. E você, gosta ou não gosta da estátua do Pelé na Javari, hein? Bom, nós falamos então de muitas coisas interessantes aqui que o Estádio dos Juventus tem, mas isso é só o começo. Na semana que vem continuaremos nesse assunto e falaremos, abordaremos algumas das coisas que existiram na Javari e que já não existem mais. Portanto, para não perder, se inscreva no canal, ative as notificações, a gente se vê no próximo vídeo, e você também pode acompanhar a gente nas redes sociais, até lá. Então um abraço para você, a gente se vê no próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri